Fala pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu trouxe uma novidade pra vocês pessoal Na verdade, novidade por quê? Novidade é porque o meu canal geralmente não vem muito gado de corte Mas eu estou visitando aqui uma fazenda em Minas Gerais e eu não poderia jamais deixar de mostrar pra vocês Essa maravilha aqui de Minas, olha só pessoal, esse gadão Guzerá, o gadão top de linha Isso aqui são vacas registradas, são vacas de melhoramento genético, o criador, o produtor, que é um produtor de soja É pecuarista e ele parou aqui um pouquinho pra mim fazer ouvinte pra vocês, pra trazer aqui essas vacas Guzerá Olha só pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês aqui? Vocês estão vendo aqui pessoal? Isso aqui é um solo arenoso, um solo arenoso, um solo arenoso aqui na região de Minas Aqui já está mais chegando perto, próximo ao norte de Minas, ainda é noroeste de Minas Nós temos muita areia no solo, nós temos pouca pastagem, aliás, nenhuma pastagem Temos só uma palhadinha de soja, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui, certo? Então estamos entrando no período seco e olha só a resistência e a rusticidade do gado Guzerá Pessoal, pra quem não conhece a raça Guzerá, a raça Guzerá é uma raça zebuína Como Nelore, como Gi, como Cindy, que são raças de sangue zebuína O que é o sangue zebuína pessoal? São animais pessoal, que são originários de um país muito seco Um país que tem as mesmas características das regiões secas aqui do Brasil Então eles evoluíram com muita adaptabilidade às regiões secas, às regiões inóspia Olha o poeirão subindo ali no fundo, olha o poeirão Deixa eu parar de falar um pouquinho e mostrar pra vocês ali o poeirão, olha lá Olha o gado, olha o gado vindo lá Então isso aí é a característica do gado zebuína Então dizia eu que o gado zebuína Ele evoluiu ao longo dos anos com características que conferem a eles uma grande rusticidade Em viver em ambientes com pouca comida, em ambientes com muito sol Em ambientes que não tem muitas condições do animal se desenvolver Então essa evolução ao longo dos anos deu a esse gado uma rusticidade que você não vê em gado nenhum Então a raça guzerá é uma das raças mais rústicas e mais adaptáveis aos meios secos e áridos aqui do Brasil que nós temos Temos ainda a raça Nelore, que é uma raça extremamente rústica também Consegue viver em regiões inóspia, em regiões onde não tem muita comida Regiões áridas como essa aqui, que o solo aqui é extremamente arenoso Olha só, isso aqui ó, areia pura, areia pura Em Minas Gerais, tá? E não é norte de Minas não, aqui é noroeste de Minas Então nós temos ainda também a raça Síndia, a raça Gi Mas hoje estamos falando aqui da raça Guzerá Olha só aqui ó, isso aqui é uma curva de nível O produtor tá levantando aqui as curvas de nível, o terraciador Tá passando o terraciador aqui ó Então tá aí a curva de nível Ele tá começando a melhorar esse solo aqui Isso aqui é uma área rendada que ele pegou E ele tá melhorando esse solo aqui Melhorando essa terra, fazendo perfil, plantando soja E quando tira a soja, coloca o gado pra pastar a palhadinha de soja que ficou Tem muito grão de soja aqui no meio, aqui ó Tem muita soquinha de soja que o gado tá comendo Esse gado semana que vem, pessoal, ele tá indo pra outra área de palhada de sorgo Como é que funciona isso aqui na região de Minas, pessoal? Quando é colhida as lavouras de milho, soja e sorgo e até arroz e também feijão O produtor, após a colhida da safrinha O produtor, como ele não vai plantar mais nada Ele costuma colocar o gado pra repassar essa palhada E o gado Guzerá é um gado especialista nisso Ele vai fazer o repasse da palhada Pra quem não entendeu, o gado vai comer o resto de palha que sobrou ali E pasmem, senhores, vocês podem olhar aí o escório corporal dessas vacas Guzerá Você vê que o escório corporal delas não tá com um escório corporal muito ruim É claro, não tão gorda, né, pessoal? Porque não tão em confinamento Mas estão com um escório corporal muito bom Porque esse gado aqui é um gado especialista em aproveitar aquilo que gado nenhum aproveita E transformar em carne e leite Olha só que linda vacada Guzerá Que linda, apaixonante essa vacada Guzerá Então aqui eu estou enaltecendo as qualidades e as vantagens de uma raça zebuína Como a raça Guzerá É claro que existem outras raças que são também especialistas em fazer esse mesmo processo Pegar restos de palha e transformar em carne e leite Mas hoje eu estou falando da raça Guzerá porque eu estou vendo ela aqui E eu estou falando também pra você que tira leite Você que é produtor de leite Olha a boiada estourando aí Você que é produtor de leite Você que pensa em tirar um leite barato Um leite A2, A2 Ou seja, um leite que não vai dar alergia no consumidor Um leite produzido a pasto Um leite produzido com uma comida de baixo custo Você precisa conhecer esse tipo de gado Guzerá Assim como você também precisa conhecer o gado Cindy Por que eu estou falando isso? Porque é esse tipo de gado aqui que nós temos que cruzar Com as vacas girolando nossa Pra gente ter uma vaca, é claro Com menos produção de leite Vai produzir menos leite Mas vai produzir um leite mais barato Um leite a pasto Esse tipo de gado aqui, pessoal Emprenha comendo isso aqui Entra no cio comendo esse tipo de comida que está aqui Que é essa palhadinha de soja E consegue entrar no cio Consegue completar o seu seco reprodutivo Já o gado mais europeu O gado mais holandesado Não consegue, pessoal Nem comendo silage milho às vezes não consegue Por que? Porque além do gado ser um gado extremamente exigente em nutrientes É um gado também que exige temperatura ideal Pra poder cumprir suas funções fisiológicas, tá? O gado europeu não gosta de calor Esse aqui não Esse aqui é próprio do calor E tá aí, ó As vacas guzerá Olha como é que é o chifre das vacas guzerá São chifres Deixa eu mostrar o chifre da vaca guzerá aqui pra vocês Olha aqui, ó Olha que linda aqui, ó Aê, vacona guzerá linda, tá bom? Então tá aí, pessoal Tá aí o gado guzerá Aqui de Minas Gerais Sobrevivendo, sobressaindo No sertão mineiro O sertão árido A aridez Aqui do noroeste De Minas E o gado sobressaindo Então tá aí a raça guzerá Pra quem quer fazer um gado Pra quem quer fazer um Pra quem quer conhecer Uma raça extremamente rústica Pra poder fazer cruzamento depois com gado de leite Tá aí a raça guzerá Aqui de Minas Gerais Esse gado é criado no Brasil todo Hoje tem Essa raça É uma raça bem difundida Bem conhecida no Brasil todo Mas aqui eu tô aqui com o guzerá de Minas Que é um guzerá também Resistente Um guzerá top de linha É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou continuar aqui Seguindo a minha caminhada Aqui nessa fazenda O pessoal tá fazendo aqui O terraceamento Abrindo as curvas de nível Pra poder conservar a umidade no solo Pra poder conservar o solo Evitar erosão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, compartilha Se inscreva no meu canal E um abraço Do agrônomo Fabrício Andrade Até a próxima se Deus quiser Tamo junto Até a próxima se Deus quiser